E... gravando! E aí galera, aqui fala o Rogério Melo de novo, depois de um ano sem postar vídeo na internet, agora estou voltando aqui com cinegrafista Brian Hoffman. Hoje eu vou fazer um exercício que eu já fiz no ano passado, só que agora é um pouco mais cadenciado, um pouco mais diferenciado, que é o colimento para homens, para trapézios, só que eu vou fazer o rotacional e o lateral. E aí... Bom, então fiz uma série de dez repetições em cada lado. Desculpa, não é onde é lateral, é alternado. Direita, esquerda, direita, esquerda. Uma hora de descanso de cinco segundos e quatro aproximações. Vai ser de dez ou de algumas repetições. Valeu, obrigado Brian! Até a próxima!